Fala, Pacholada! Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Já postei um vídeo anteriormente falando da situação do Pinares, tá? Espero que vocês tenham visto. E agora estou aqui para falar de uma informação vinda diretamente do Equador acerca de alguns jogadores que estão relacionados com a partida e até ontem corriam o risco de não entrar em campo. E eu vou explicar agora por quê. Não é novidade para ninguém que o Grêmio levou para o Equador apenas 15 atletas do grupo de transição. Isso por si só já é uma situação um pouco preocupante porque se alguém lesionar, sentir desconforto, enfim, a gente acaba tendo uma lista muito limitada de substituições para o decorrer do jogo. Pois bem, ontem pela manhã, quando acordaram, o Elias, o atacante Elias e o meia-campista Pedro Lucas, acabaram se sentindo um pouco mal, acabaram sentindo tonturas, muito por conta da altitude do Equador. Isso foi ontem, tá? Quarta-feira. Na quarta-feira eles ficaram um pouco enjoados, sentindo bastante a altitude, mas a informação que eu acabei de receber direto do Equador dá conta de que ambos os atletas, os dois atletas, já estão bem, já estão melhor e se o professor optar, podem entrar em campo nessa noite. E até a tendência que se tem é de que sim, Elias atue no ataque e Pedro Lucas atue no meio campo, porque são os jogadores que a torcida tem até mais interesse em ver em campo e que inclusive já receberam chances no profissional do Grêmio. Então, passaram mal ontem, nesta quinta-feira já estão melhor, estão à disposição do técnico Tiago Gomes e se ele quiser ele pode escalá-los nesta noite lá no Equador. Então, tá tudo tranquilo até o momento. Se eu receber mais alguma informação direto do Equador, eu vou informar vocês aqui no canal da Rádio Pachola. Então, fiquem tranquilos e também fiquem ligados, né? Deixa o like nesse vídeo que pra mim é muito importante, deixa aqui embaixo nos comentários a provável escalação de vocês, já que a gente tá tendo essa lista bem limitada de 15 atletas. Viajamos, inclusive, sem lateral. O que vocês fariam pro jogo de hoje que eu vou estar respondendo vocês? A gente vai estar interagindo e fazendo essa troca de ideias. Beijão, tá? E até o próximo vídeo.